A paixão para as motas vem desde que eu me lembro e andar de mota para mim é um privilégio. Tive a minha primeira moto aos 4 anos. Tenho a sorte de ter nascido num sítio espetacular, na zona do meu leite, adoro. Aqui sinto-me em casa, tenho as ótimas condições para poder treinar. A minha iniciação na competição foi aos 19 anos, foi tarde, o pai não queria que eu corresse devido a ser um desporto perigoso. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar algum dinheiro, consegui comprar uma moto e uma carrinha e fui para as corridas com 19 anos. Depois os meus pais renderam-se e viram que não tinham nada a fazer, apoiaram-me e tem sido um grande apoio até agora. Assim que ganhamos, nunca ficamos contentes, queremos sempre mais e mais e mais e vamos procurar novos desafios. Agora vou para um novo. Tive a minha primeira moto aos 5 anos. Todos estão comigo. Quero agradecer a todos que me ajudaram, porque mesmo os que neste momento não conseguiram ajudar, mas que já me ajudaram até aqui, porque todos foram importantes na minha carreira e consegui estar no Dakar já é uma vitória. Agora espero conseguir retribuir a eles todos também. Tchau. 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 Tchau.